Dio, 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 todo dia é dia, todo dia é Dio, drogaria é Dio. Aqui você encontra tudo o que precisa, todo dia é Dio, Dio de muita alegria, com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na drogaria Dio, todo dia é dia de Dio, drogaria Dio. Dio, 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 todo dia é dia, todo dia é Dio, drogaria é Dio. Aqui você encontra tudo o que precisa, todo dia é Dio, Dio de muita alegria, com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na drogaria Dio, todo dia é dia de Dio, drogaria Dio. Dio, 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 todo dia é dia, todo dia é Dio, drogaria é Dio. Aqui você encontra tudo o que precisa, todo dia é Dio, Dio de muita alegria, com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na drogaria Dio, todo dia é dia de Dio, drogaria Dio.